Pessoal, assim como já aconteceu o caso de uma pessoa passar o dia inteiro jogando videogame Porque é viciado em videogame, já aconteceu o caso de uma pessoa ser viciada em internet É poucos, mas algumas exceções existem Agora minha pergunta é, por que o Instagram teria interesse das pessoas usarem menos ele? Recurso Take Your Backer lembra o usuário de fazer pausas durante o uso do Instagram Foto reprodução Um porta-voz do Instagram relatou ao site T-Verge Que será necessário ativar o recurso manualmente para que o app comece a emitir os lembrantes No entanto, a plataforma enviará notificações incentivando que as pessoas ativem os alertas Especialmente os usuários adolescentes Ah, tá explicado, né? A pessoa tem que ativar manualmente Eu não sei se é um plug que a pessoa tem que instalar por fora Ou uma coisa por fora Talvez seja uma tática De que os pais mais conservadores A deixem os seus filhos ter o Instagram Porque se o Instagram não disponibilizar esse recurso Talvez os pais vão proibir os filhos de usar o Instagram E o Instagram vai perder alguns usuários Talvez seja essa tática? Talvez sim, talvez não Porque todo no mercado é tática Entendeu? Alerta do Instagram De forma que o usuário já viu todos os pools de seu feed nos últimos dias Então, pessoal Tudo no mercado é tática Talvez Eu não tenho certeza Mas talvez Seja uma tática Para evitar que pais mais conservadores Que estão preocupados De que seus filhos estão vendo muita internet Estão usando muito Instagram Bloqueie a internet dos seus filhos E daí Para o Instagram não perder Usuários que são filhos de pais mais conservadores Contra a internet Eles disponibilizaram esse recurso Para não perder Esses usuários Talvez Esse seja tática? Talvez sim Talvez não Porque Eu duvido que uma rede social Não queira que o usuário passe mais tempo No seu jogo de computador Assim Desculpa Passe mais tempo na sua rede social Veja, por exemplo Um jogo de computador Ou do game Não sei o que Eles querem que as pessoas Passem mais tempo jogando Porque Acha mais divertido Vai comprar Mais novos jogos Talvez a duração Do jogo Diminui Para incentivar Que a pessoa compre mais jogos Talvez sim Talvez não Mas o jogo Tem que ser bom Para a pessoa gostar E até indicar para os amigos Na empresa de games Eu duvido Por exemplo Que na empresa de games Vou fazer um jogo ruim De propósito Para perder cliente Pode até acontecer De sem querer Fazer um jogo ruim Mas fazer um jogo ruim De propósito Eu duvido Para perder cliente Eu duvido Mesma coisa A rede social Eu duvido Que a rede social Vai criar Um aplicativo Alguma coisa Ou algum plugin Alguma coisa Em que para o usuário Usar menos Aquela rede social Se ele fizer Talvez seja Para confortar Os pais mais conservadores Que querem Bloquear A internet Dos seus filhos Talvez né Porque tudo mercado É tática Então pessoal Quando vocês veem Essas coisas Aqui tipo Instagram Testa recurso Para ajudar Usuários A passar menos tempo No app Quando vocês veem Alguma coisa Que Vocês se perguntam Mas por que Que está fazendo isso Coisas mais esquisitas Você tem que pensar Fora da caixa Para entender O que está por trás Disso Entendeu? Porque é pensando Fora da caixa Que você vai entender O que está por trás Disso E qual é o interesse Disso acontecer Entendeu pessoal?